Abertura Quem é o dedo duro que está dando as informações? Eu tô com medo A moça me deu cinco dólares pra trazer ele pra cá Como é que é? Sábado, três da tarde Vem cá, eu tenho que arrumar uma madeira de leite pra você Não, fiz xixi na cama Adam Sandler vai ser De agora em diante você pode fazer tudo o que você quiser O Paizão É isso que você quer usar? Faz aquele negócio que eu te ensinei outro dia Ele levou 20 minutos pra aprender aí Eu me diverti hoje, você se divertiu? No Cine Aventura Meu nome é Alice Eu era chefe de segurança de uma instalação secreta de alta tecnologia chamada Colmeia Uma luta para salvar a humanidade Um acidente ocorreu Um vírus escapou Todos morreram O único problema é que não ficaram mortos Vamos reabrir a Colmeia Eu quero saber o que aconteceu lá embaixo Resident Evil 2 Eu não acredito Acaba de chegar uma notícia urgente Um garoto com o nome de Peter Parker Mais conhecido como Homem-Aranha Trajando um uniforme bem diferente Enfrentará novos vilões Promete ser uma batalha difícil Que vida você está escalado para o filme? Corre e vá se aprontar, garota A qualquer momento voltamos com mais informações Quando tudo parecer perfeito demais Desconfie Você e o Itam vão ser muito felizes aqui Tome um pouco de sono aqui O sonho de ter uma família Pode se tornar um pesadelo A Casa de Vidro 2 Dedicando um peito Tome um Nitro 2 Viral virou Legenda por Sônia Ruberti